Meu nome é Marcelo, eu conheço o trabalho do professor Wallace desde 2011, no segundo simpósio de saúde quântica e qualidade de vida aqui em Recife, e desde lá eu venho acompanhando o trabalho dele. Muito me tocou porque ele despertou em mim a busca pelo autoconhecimento, a melhoria da minha saúde, a melhoria dos meus relacionamentos, tanto profissional como familiar. Então, essa oportunidade de fazer um coach quântico aqui em Recife foi muito desejada por mim, porque o simpósio quântico, o último que teve foi em 2017, aqui em Recife, e quando eu estive em uma palestra do professor Wallace agora, nessa última semana de janeiro, isso me tocou bastante, que seria uma outra oportunidade de, junto com outras pessoas, buscar atender os meus anseios de alinhar a minha vida em busca de um propósito, de um sentido melhor para que eu possa desempenhar o papel aqui na Terra, alinhada com os meus valores, com os meus princípios. Então, quando eu soube que ia ser num espaço verde aqui em Olinda, eu fiquei ainda muito mais contente por conta dessa integração com outras pessoas e com a natureza. Então, eu sou muito grato ao professor Wallace, pelas pessoas, o conhecimento que ele traz aqui, tanto para Recife, como para o mundo todo, através dos seus seminários, suas lives. Então, eu não poderia deixar de perder essa oportunidade de estar aqui com o professor Wallace e com esse público que ele tanto congrega. Então, eu sou muito grato ao professor Wallace por tudo que ele tem trazido aqui para Recife e para o mundo. Muito obrigado.